No MMA existem vários tipos de derrotas, aquelas que escorrem pelas mãos, né? Você tava vencendo até dar algo errado ali no finzinho, como em Gilbert Durinho versus Jack Della Madalena, Zumbi Coreano contra Yair Rodrigues, ou até Jaizinho Rosenchuk versus Alistair Overeem. Esse tipo de derrota é provavelmente o mais fácil de digerir, porque apesar do ódio, da raiva que você sente, há o mínimo de conforto no fato de que você tava melhor, em outra oportunidade pode ser diferente. Existe também a derrota rápida, aquela que o adversário te apanha logo nas primeiras interações. Essa também deixa um ponto de interrogação, será que eu não aqueci certo, entrei frio demais, desatento? Como seria se não tivesse cometido um errinho específico? Exemplo, Júnior Cigano apanhou Caim Velasquez com um cruzado no primeiro minuto do primeiro encontro. Depois foi dominado por 48 minutos nos dois encontros seguintes. Então, apesar do placar apertado, né, 2x1, não há muita dúvida sobre quem levou a melhor na rivalidade. E essa é a pior derrota que um lutador de MMA pode ter, aquela que não deixa qualquer dúvida sobre quem é superior física e tecnicamente. Porque nesse cruel jogo de soma zero, só um por categoria veste o cinturão e embolsa o cheque grande. E se tá explícito pra todo mundo que você não pode ser esse cara, a mente passa a jogar contra, você deprime, desanima, perde o propósito. Ah, Renato, mas o McGregor não é campeão e é o mais bem pago. Sim, mas ele seria hoje o mais bem pago se não tivesse vestido dois cinturões, se não tivesse nocauteado José Aldo e Ed Alvarez. Só que ainda que você seja totalmente subjugado, esculachado, é sim possível subverter a situação. Ué, e se você teve febre há duas semanas, rolou uma lesão no campo, tá abalado com o divórcio, tá sem dormir, se atrapalhou com o fuso horário, com o clima, bebeu na noite anterior, etc, etc. Por isso é bem comum no nosso esporte aparecerem desculpas curiosas depois de derrotas decisivas. Vocês zoam e tal, mas isso é um mecanismo de defesa muito necessário no MMA. Idealmente não, mas a alternativa a isso muitas vezes é se entregar ao nilismo, reconhecer que não é bom o suficiente. E ainda que a realidade seja dura, você só vai lá cumprir tabela, é necessário acreditar em algo maior, senão você deprime, cai na força. Se a escolha for entre 8 e 80, sempre é melhor torcer um pouco o tecido da realidade e se apegar a alguma desculpa que o faça seguir remando, com a faca nos dentes. Até porque esse esporte não é nada linear, é feito de altos e baixos, noites boas e noites ruins, e nunca se sabe o dia de amanhã. Alguns atletas levam mais tempo pra evoluir, amadurecer, se sentir confortável dentro do octógono. Sem contar que os cenários são dinâmicos, mudam toda hora, campeões vêm e vão e casamentos diferentes aparecem. Exemplo, Glover Teixeira já tinha 34 pra 35 anos quando foi dominado em sequência por John Jones e Phil Davis. Se tivesse abaixado a cabeça e desistido, não teria sido campeão do mundo 6 anos depois. Mesma coisa pro Charles do Bronx, voltou pro peso leve a contragosto e foi espancado pelo Paul Felder. O Phil virou aí, depois embalou. Com tudo isso em mente, vistam os sapatos do Jamal Hill, olhem pelo lado dele. Sim, ele falou um monte e foi brutalizado. Caiu no primeiro golpe significativo que Alex Poitão aterrissou. Ao mesmo tempo, o cara tem uma longa lista de desculpas prontas que justificam aquele desfecho, pelo menos na cabeça dele. E ele já usou todas publicamente. Vamos à lista. 1. Eu vinha de uma lesão muito complicada, que já encerrou a carreira de vários atletas de elite. 2. A grana pela luta principal do UFC 300 era irrecusável. Por isso, apressei a preparação. 3. Quando o árbitro Herbidin se aproximou pra interromper a luta depois do golpe baixo, perdi a concentração. E o Poitão se aproveitou. De novo, isso tudo pode ser 100% ou 0% verdade. O que importa é ele acreditar a ponto de não desanimar. Não dar o braço a torcer. Reconhecer que não tem qualquer chance com o campeão vigente. Entendo que o público brasileiro não quer isso. Quer que ele bote o galho dentro, peça desculpa e reconheça a superioridade do Poitão. Ontem, Hill lançou um post dizendo que o brasileiro foi desrespeitoso. Não deveria ter lançado aquela zoada pós-interrupção e, por isso, vai deixá-lo estirado no chão no próximo encontro. Como a DeSânia fez. Pronto, foi o nosso post no Instagram mais comentado do mês. 800 cabeças mandaram chora mais. Mal perdedor. Vai dormir de novo. Vocês foram à loucura. Só que, de novo, chorar na posição fetal é o pior de tudo pro Hill. Ele precisa se agarrar a algo. Como o próprio Charles, por exemplo, fez contra o Mahashev. Ele reconheceu a superioridade do colega ou disse que não apareceu. Não era exatamente ele lá. Mirando novamente no campeão, que ainda por cima é o lutador mais popular da categoria, Hill mata dois coelhos com uma só cajadada. Irrita todo mundo, que entende que ele tá descolado da realidade e, assim, não deixa a rivalidade morrer. E mantém o seu nome em evidência antes da próxima luta, que é em 23 dias contra o Carlos Zulberg. Deu muito certo, porque o Poatan, que também não deixa passar nada, ao invés de deixar morrer, mandou um você colhe o que planta, dando espaço pra tréplica, abre aspas. Lembre-se disso na próxima vez em que estiver na minha frente, dando a entender que a porrada jambra onde eles se encontrarem. Vou além. Se McGregor não aparecer nesse UFC 303, é capaz do Hill dominar o noticiário com esse tipo de ousadia. E, claro, vencendo o Zulberg, o que vocês acham que ele vai falar ali no microfone, na porção nobre do pay-per-view? Se irritar o suficiente, de repente ganha outra rodada com o Poatan mais pra frente. Olha aí o Tsarukian. Ninguém queria ver ele contra o Mahashev de novo, muito menos o russo. Foi só o Armênio dizer que o campeão tava lento e cansado no último sábado e que essa versão seria facilmente batida por ele e pronto. Hoje, quando pousou em Mahaskala, no Daguestão, uma das primeiras coisas que Islã disse à imprensa rusa foi, abre aspas, esse cara tá falando demais, talvez tenha que batê-lo novamente. Senhoras e senhores, pra quem ainda não entendeu, é assim que funciona o jogo da tensão. Pasbem, mas criar narrativas e mexer com o brilho competitivo do coleguinha funciona. E muito. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Faz sentido o que o Jamal Hill tá tentando fazer aqui? Não é melhor do que ficar calado e engolir sapo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, que ajuda bastante a gente a ser recomendado aqui no YouTube. E não perde a resenha de ontem, que foi sobre Charles Dubronx. Por que acha uma boa ideia ele aceitar a oferta do Islã Mahashev e ir treinar no Daguestão, na Rússia? Clica no link aqui do lado, que eu explico o porquê. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.